Boa noite pessoal, tudo bem com todos? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Bom, hoje eu vou estar falando sobre um defensivo, hoje a gente vai estar falando sobre o Acro Vermelho. Um dos defensivos que possui nas lojas de agropecuária, que é o Oberon. Ele é um defensivo bom para o Acro Vermelho, ele tanto combate o Acro, tanto faz a prevenção dele. Bom, o Acro Vermelho é uma doença que dá na folha do café. Então, a folha do café vai começar a dar umas pintinhas de marrom. Quando ele começa a atacar muito, a folha vai ficar toda manchada, como se fosse uma ferrugem. Ele vai ficar toda marrom, manchadinha. Esse, você pode saber que é o Acro Vermelho, que é bem diferente da ferrugem. Bom, esse veneno aqui, ele é mais assim, para quando a rocha tem um pouquinho mais. Mas você pode comprar um veneno que só para a prevenção dele, assim... Um defensivo, né? Isso, um defensivo. Você pode fazer apenas a prevenção também, e a pulverização nossa é via canhão. No trator, a gente aplica quantos ml dele faz? 400 ml por pipa de 400 litros. Aí, você... Depende de onde você for bater, você pede o seu técnico, ou quem vendeu o seu produto, para você explicar, para ele poder te explicar quantos ml por litro. Por exemplo, para bater na bomba costal, 20 litros, vai ter uma outra quantidade de ml. Só que a gente bate na pipa do trator, no canhão, no tupão, e a gente usa 400 ml por pipa. E uma pipa aqui, na nossa região, assim, uma pipa, dá quase um hectare, né, pai? Exatamente. Não dá exatamente um hectare, mas dá aproximadamente. E esse veneno, assim, ele é bem conhecido aqui na região, né, pai? Ele é o mais usado, porque, assim, o pessoal aqui, ele não deixa a doença atacar muito, e fazem mais, ou é preventivo, para... Mas ele é curativo também. Isso, ele é curativo também. Esse veneno aqui, ele é bom, porque se o seu café tiver, um pedaço tiver, um pedaço não tiver, ele é tanto como curativo para matar a doença, tanto como prevenção, não é isso? Isso. Bom, e... A pipa, assim, ele é bom bater na pipa, porque como o ácaro vermelho, ele fica na folhagem, a pipa, ele vai jogar, como ele tem o vento forte, ele vai estar balançando as folhas tudo, vai bater o veneno na folhagem, ele vai balançar tudo e o veneno vai adentrar mais, mais dentro do pé. Agora, quem joga, assim, por exemplo, eu já ouvi falar que tem veneno para você jogar na caixa d'água, no cálculo na fértil. Ele, eu, assim, você não consegue ter uma prevenção maior pelo motivo dele não pegar certinho na folha. Agora, no canhão, ele é muito melhor pelo motivo dele ter a força dele, empurrar a folha, balançar tudo para o veneno poder estar entrando dentro do pé. Esse veneno, assim, ele possui vários outros, claro, só que aqui, eu, mas meu pai, a gente utiliza, até hoje foi só esse, né, pai, que a gente utilizou o ácaro vermelho? Foi. Só esse, porque, assim, a gente viu, usou ele, viu que ele dá resultado, então, você nunca deve trocar um produto que te dá um resultado bom. Você pegou um produto, deu um resultado que você gostou, sempre vai utilizando ele, não é isso? E, bom, esse vídeo aqui foi mais para falar sobre o defensivo para ácaro vermelho, que, no caso, é o Oberon. Vou mostrar aqui de novo. O Oberon. Se você quiser algum defensivo, ele é um defensivo bom. E, assim, a quantidade varia de por onde você vai jogar. Se você for jogar por pipa do trator, tem um tamanho, por exemplo, 400 litros. A gente usa 400 ml por pipa. E uma pipa do trator dá praticamente um hectare. Bom, esse vídeo aqui foi para falar sobre o ácaro. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e uma boa noite a todos.